Depois dessa eu ficar com medo de dormir, que exagero velho Eu durmo com isso aqui todo dia e não fico com medo Tira a camisa, pronto, aí já é demais Tira a camisa hein, vocês tão loucos Vamos bater nos homensfera como nós fizemos em toda série Pior que agora não tem uma esfera mais né Quer dizer, na verdade voltou aquela facção lá aqui embaixo né Não lembro Deixa eu tentar lembrar Então se vocês repararem eu descobri como é que faz Apareceu o nome do exército em cima assim Eu já tinha visto aqui em um vídeo de um gringo que eu assisto Achei que era um mod, mas acabei descobrindo como é que faz Mostre a teta, lógico A galera tá demais hoje Ele tá achando que é live do Alan aqui Tenso O caso Infelizmente eu queria jogar de anões mas Os anões não ganharam votação Triste Eu queria jogar com os meus anões Que eu não O que que eu tava fazendo aqui? Ah tá, eu tava aqui fazendo cruzadas O Eldão limpo tava chegando aqui hein Então vamos mandar ele continuar vindo pra cá A gente destruiu a facção do Kalos na última parte Pra quem não lembra E o Archeon não apareceu Então a gente vai continuar atacando Norsk aqui Vou só recuperar os olhos da Aurélia um pouco Antes da gente continuar atacando Pera Eu tô com 60% de movimento Eu preciso de 50% pra acampar Ah eu não posso acampar? Ok Parece justo Se eu ficar aqui 51% Também não posso Gosto sim Ahn Bom, Borremond Pra onde eu tava mandando você Borremond? Que eu nem lembro A gente tava voltando pra Lothurn Por que a gente tava voltando pra Lothurn? Ah é, tinha esse problema aqui também com o Nagarond Então vamos subir aqui O que que temos aqui? Moira com um monte de regimento enomado Malekife com mais regimento enomado Com o exército atual do Alan Eu tenho quase certeza que eu não consigo bater Nesses exércitos Então O mais sensato aqui é Dar uma clássica arregada Até que o Borremond chegue para O filho bater Tem muita guarda negra de Nagarond aqui ó Eu tenho só duas cavalarias boas Vocês vão arregaçar minha cavalaria Tem a melhor assartosa aqui que dá dinheiro Eu acho que dá dinheiro né Ah aparentemente não dá dinheiro Onde eu posso gastar essa grana que eu ganhei Borremond de São Paulo Melhor aqui o Castelo Artois Que a gente pode botar Mais construção de alimento Acho que é isso Essa galera que tá aqui parada pra defender mesmo E... Pera ai deixa eu ver se eu esqueci alguém Acho que ninguém tá Mostra o tornozelo Como faz pra ver o nome? Então você tem que jogar a rodinha do mouse para trás Até que suba o mapa Vai aparecer um negócio do lado direito aqui Embaixo do minimapa ali Chamado camadas Ai você vai colocar lá na camada Vai ter um negócio de nomes Mas eu já mostro melhor Nomes dos personagens, algo assim É só se marcar lá Joga de anão Esses bretão tá dando mole demais Ah tem que terminar a campanha Pô Zain que fugiu Menos 2.500 de cavaleirismo Não porque eu não recuei da batalha Eu recuei de uma possível batalha Não fui atacado ainda Mostra o tornozelo moranguinha Não é um moranguinho Melhor as árvores deixa full e dá pros anões Depois ai eles tem mais erros e vão concordar Você nem usa elas Como não? Tô ganhando dinheiro lá Aí eu entrego pros anões Eles perdem a cidade pro Elfo da Floresta Volta a facção de Elfo da Floresta A facção declara guerra em mim de novo E quem toma na rabicota sou eu né? Porque ai Você acha que os anões vão bater nos Elfo da Floresta Principalmente quando a IA tá controlando eles Mereço Isso ai Isso ai Sem carinhas tristes Não sei da onde que vem esse negócio de carinha triste Esquece ai Larga isso gente Não ajuda ninguém Chega de carinha triste Fazendo cosplay de Império Pô o Império tá bem agressivo até aqui na campanha Desdenhou dos anões Eu não Queria muito jogar com os anões Mas se fizer toda a campanha com os anões Ninguém se inscreve no meu canal Ai fica meio complicado Esses inscritos do Void que vêm zoar a Bretona no meu canal viu Mereço A gente salvou o mundo aqui de sei lá quantas uma esfera já Da invasão A gente salvou o Vordes inteiro Recuperando todos os Elfos Nobres que estavam morando ali Bateu o Indagaron Dispulsou-me eles do Void Se agora eles voltaram a gente vai expulsar de novo Eu não sei mais o que que precisa fazer Para vocês pararem com isso Então acho que só virou um meme mesmo Vocês não vão aceitar a verdade Ah essa facção aqui que tinha voltado não era? Onde que eles estão mesmo malditos? Ah eles atacaram o Tororok que eu lembro Será que eles se esconderam aqui para baixo? Não estou lembrado velho Não, eu bati neles É verdade Eu bati neles com o Borremond Qualquer facção na mão da IA é frango então Se você pensar assim A IA não sabe mexer em nenhuma facção velho Aqui ó Esse cara está jogando de Império Colonizando um negócio que é inadequado Com um exército que está com nada O cara jogando de Homem Lagarto Uma facção boa Coloniza um povoado que é inadequado Com menos 9 de ordem pública E está saindo da cidade para perder para a rebelião Então a IA não sabe jogar com nenhuma facção Você pode jogar no lendário que é assim Ah tá, agora deixa eu fazer o equipamento Vamos atacar aqui com o Clave Com o Eldão Acho que a gente podia lutar uma... Não, vamos resolver Não vou libertar, sou devasta Herói, obtido a vencer 90% das batalhas Quanto cidades eles tem ainda? Duas só? O Mut e o Altar da Criação Estou achando que estou jogando com o Nagarith Então, aqui não está mais aumentando para o personagem Então eu vou construir um senhor qualquer aqui Só para colonizar aquela região para mim ali Editora Neurov de novo Vamos subindo aqui Vamos pegar essa atuária de QN de volta O cara vai pegar quando o Boyamon chegar aí perto Vamos acampar aqui do lado de Toran Ashar Defender aqui O cara que Zifling chegou aqui no vórtice Vai lá se vingar do rancor contra o Malekith Não estou usando as árvores, renda aqui de 800, renda de 900, renda de 900, renda de 500 Não estou usando as árvores não Imagina se tivesse A ordem pública aqui está de boa Será que se eu vier por baixo essa rebelião vai me atacar? Estou pensativo sobre isso Vamos vim para cá primeiro que aqueles não alcançam Depois a gente entra em Tobar e ajuda a atacar ele para ganhar experiência Com o nosso exército Agora Acho que eu já mexi todo mundo Ah é o bagulho do nome Eu esqueci Calma aí para os futuros monstros, aproveita Você é meu anjinha Pronto No futuro a Yaa vai ser melhor No futuro a Yaa vai destruir o mundo Ela vai ser melhor a esse ponto Relaxa A Yaa fica carente e coloniza Tipo isso Carente ficou a pessoa que perdeu um dos melhores amigos Você não me perdeu Game Gear Você estava só brincando Todos vocês mandam no meu coração Ele é bem grande Cabe todo mundo Declara guerra no reis da tumba Lá A verdinha Lá é verdinha Irmã dos anões Eles tem que se mover Eles estão no vórtice Como é que eles não estão se movendo? Anões maior que costas dos vampiros Até aí nenhuma verdade Oh quer dizer Até aí todas as verdades Não ia falar nenhuma mentira Parece que nem a campanha do império Declara guerra em irmã dos anões Anões maior que todos Exatamente Finalmente sensatez Ulfric arregando Alzheimer é uma coisa séria Eu tô ligado Eu tenho esse problema Você que me adota Como que eu vou te adotar meu querido? Não consigo bancar nem eu Hoje eu estava pensando Eu ganhei um cupom de 10 reais no iFood E falei mano se eu pegar esse cupom Eu vou gastar Se eu gastar eu não vou receber O que eu gastei Então eu não vou gastar Aí eu acabei não pedindo nada É um dilema O reino dos anões Cara Zancor O Zang já me adotou Ele me ama demais O Zang me adota Eu vou ser feliz Acho que não cara Infelizmente Não é tão simples assim a vida Numas foi destruída O Zang Posso te adotar? Pode Tem SSD na sua casa? Cadê? Pode não Tô bem aqui Doze pessoas assistindo uma live de Warhammer Estou impressionado Esse canal está atingindo números em live Que estou perprecto Como diria a Way Estou perprecto meu irmão Essa facção ainda continua um mistério Onde ela vai surgir Os piratas dos Homens Fera né? Banca as coisas para tu Aí sim Tem que ser o Reverso né mano Aí o Reverso tem dinheiro Vem aqui Zang Eu tenho porão e água Os caras querem me sequestrar velho Alô Polícia Federal Socorro Zang eu te adoto Tem ar condicionado Aí jogou baixo Então eu tinha mandado você para cá né meu querido Então continua vindo aí Por que estou sofrendo a atrição aqui mesmo? Porque vai ser a passagem das montanhas Entende? Bom, põe o decreto aqui de Imaculada e Ordem Pública Boa Remondi Vem pra cá Deu fugindo os caras velho Cê malekith velho Baixando essa Rebelião aqui Eu acho que eu vou mandar o Allan Para colonizar essa região de Anhain Se eu pegar essa colonia élvica aqui Que aumenta a renda gerada por todos os portos Minha renda vai aumentar bastante Afinal eu peguei bastante portos né? Ou, na verdade, Skagg aqui. Vamos atacar Skagg. Vem pra cá. Se a gente chegar perto aqui, a gente pode pegar o reforço da guarnição e ganhar uma experiência. Vou deixar essa senhora aqui dentro da cidade, porque toda hora tem rebelião. Uma imaculada. Então, como eu disse no começo da live, já estou terminando de montar a coletânea das próximas campanhas. E eu vou testar em live. Eu vou começar uma campanha qualquer com a facção que eu vou jogar, no caso, né? Só pra gente testar em live, se está tudo certo. Bom, o Aurélio está quase que exerce recuperado. Vamos vim pra cá. O próximo turno se alcança ali, eu acho. Se vocês conseguirem pegar essa idade aí do multe, eu ia agradecer bastante. Acabou a live verde que estou muito triste com você nessa campanha, que poderia ter sido maravilhosa com a sua presença, mas meramente ficou um efeito visual. Triste. Acho que eu já mexi todo mundo, né? Então... Passo o turno. Melhor seria 12 pessoas mandando Lutz, é verdade, mas quase ninguém manda. E o Lutz, aparentemente, ainda não quer voltar a funcionar pra mim. É realmente um feito incrível. Acordo comercial... Eu fui mandar Lutz e falou que você tem que arrumar. Pois é, mas o site não está nem abrindo, velho, aqui. Deixa eu tentar por outra aba, sei lá. Outro navegador. Que eu... Que eu estou usando aqui, meu amigo... Tadinho nenhum. Desenho o bagulho do nome, é verdade. Eu esqueci de novo, né? Eu vou... Eu vou... Eu vou até ficar aqui... Olhando pra sua mensagem pra eu não esquecer. Eu tenho dois ar-condicionado. É, velho. Eu não sei porque que não está abrindo de jeito nenhum, velho. Será que eu vou ter que reabrir a live pra... O site deixar eu abrir o site? Não tem nada a ver o site com a minha live. Porque eu não estou logando a conta, eu estou abrindo o site. Curto comercial pagando mil. Que louco, velho. Como vocês tem esse dinheiro? Vocês só tem um portão. Espera aí, gente. Eu vou fazer esse teste, vai. Deixa eu tentar reabrir a live aqui. Ver se ele me deixa abrir o site. Aí, gente. Sei lá, velho. O negócio não quer ir, não. Já fechei a live, tentei abrir de novo. O site do Lutz aqui tá falando que tá demorando muito pra responder. E não tá abrindo de jeito nenhum. Tentei com outro navegador, também não tá indo. Aí é realmente complicado. Não é de boa. Deixa eu mostrar o negócio agora da... Dos nomes pra vocês. Então, ó. Se você vir aqui, rodar as rodinhas do molde até ficar esse mapa assim. Você vê que aparece essa parte de camadas aqui, ó. Aqui embaixo tem essa informações flutuantes. Tem o nome dos personagens. Mas... Só se marcar a caixinha aqui... Já era. Obviamente tem vários outros camadas que você pode escolher aqui. Você pode ver o que que... O que que vai fazer cada uma. Tá... Manada do Sombragor que nasceu no Vórtice lá e... Já declarou guerra na gente, né. Já tá chegando aqui. Então a gente vai receber ela com uma recepção calorosa. Os anões aparentemente querem lutar aqui. Então temos uma batalha com reforço de anão contra uma equipe aí. Só porque tem reforço eu vou lutar. E também porque a resolução automática tá... Quebradíssima, né. Ok. Vamos lá. Os anões vão nascer do lado deles lá. Vamos começar aqui então. Começa aqui atirando umas predas. A minha infantaria aqui... Fica aqui. Vocês dois aqui. Arqueiros aqui. Paga. Relíquia. Cavaleiros. Vamos separar vocês... Em dois grupos. Borremonde pode ficar aqui. Não persigam ninguém. Trabucco. Estão sem visão do inimigo, mas daqui a pouco ele aparece. Chegaram. Reforços. Trabucco. Estamos prontos. Vamos lá. Vá. Trabucco. Vá. 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 E aí, anões, chega pra festa aí que você não vai acabar, velho. Malekith, você nos deu a honra de entrar no campo de batalha, velho? Será que eu vou precisar usar a minha infantaria? Hum, que delícia de terreno pra cavalaria, hein? Morro abaixo? Eu não sei se estão indo, velho. Os caras estão ali embaixo. Acho que não dá pra descer aqui, né? Muito íngreme. O Malekith tá correndo. Não corra, Malekith. Agora é tudo certo. Não vai dar pra pegar eles aqui. As árvores atrapalham toda investida. É como se os caras desaprendesse como é que anda de cavalo. Malekith, já era. Oh não! Eu estou esperando! Pegue a terra! Grave! A Bratonia! A Bratonia! A Bratonia! A Bratonia! A Bratonia! A Vim! A Smite! A CIDADE! Vamos começar a movimentar essa galera aqui. Eu nem vou usar eles mesmo. Só para falar que eles andaram um pouquinho. Para ficar com a perna zoada depois. Vamos ver. A outra. A REN! 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 E a gente batendo no Malekith. Não sei se eu pego esse lugar para reforçar já que ninguém defende. Mas se eu pegar também não vou defender. Porque eu guardiçã é uma droga. Então acho que eu vou só devastar. A Druki vai se levantar de novo. A glória da senhora está em você. A glória da senhora está em você. A glória da senhora está em você. vida ai meu Morgor. Okay Aurelio aqui vamos para a planície aqui que não tem guarnição. Se seu imago lagarto parar de colonizar as cidades para os Nords quando voltar eu vou ficar bem feliz. Coloca a Imaculada aqui de novo Aqui pode colocar agora Não tem muito o que colocar, então põe aqui E o Eldão continua avançando aqui para o altar da criação Que até rimou Esse aqui acho que eu vou lutar aqui Vamos lutar essa Tô com medo de machucar muitas unidades aí Acho que só com a Cavalaria dá pra ganhar essa aqui Também pra gente bater um pouco em Norska Só o Zen que me faz feliz esse gotoso Ah pronto Eita que tão gritando aqui em casa Tá, vamos botar esse Cavalaria aqui, grupo 1 Essa aqui com Eldão, grupo 2 Essas árvores aqui estão me incomodando Pra usar minha balista Então vou colocar vocês aqui Balistas aqui Tem como virar essa formação aqui, será? Não sei É porque eu sei que se você segurar a Alt você consegue arrastar assim Mas como é que eu viro ela, será? Ah, sei lá Fica assim então Vamos avançar essa galera aqui A mira é outra coisa que os salteadores não vão acertar nem ferrando Deixa esses dois acertar os salteadores Vem pegar essa carruagem Um dos grupos Deixa aí quieta essa carruagem Vem pegar esses caçadores de Azagaya Espera aí, infantaria, vem pra frente Arqueiros não persigam Porque senão vocês vão morrer Tem um mamute na exército deles, né? Se preferência também foquem no mamute Eu vou acabar perdendo gente de qualquer jeito Porque os caras tinham mamute Eu não tava contando com isso Meu mamute Amém Eu vou acabar parando A eteira aqui independence awareness Aqui Bill Attil 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 inté Pode continuar atirando aqui nos salteadores, essa é uma galera mais chata. Pô, até com o exército de fantasma contra a Norska, aguenta hein. Pô, os cara enfrentou uma multa lá e tava suave, velho. Essa cavaleira acho que é a minha favorita do mod, com certeza. Não tem como, é muito bonita. Bom, não precisamos perseguir ninguém. E depois que não tiver Norska, o que o Império vai fazer? Vai invadir os Elfos Negros? Se bem que tem esse povoado aqui de cima também ainda. A gente vai até voltar por aqui pra brigar com esse Hacker aqui. Caso ele chegue aqui perto. Não tem nada aqui da reposição, né. Então coloca a Imortalidade. Aqui mesmo só falta o Mut. Aí depois vai ter que ir para outro continente, que vai atacar essas cidades aqui. Aqui tem 3. Vou até mandar o Cavaleiro Verde lá pra dar uma checada pra mim. O que que tá pegando? É melhor essas árvores aqui pro jogo parar de falar pra melhorar as árvores, por favor. Aqui eu já mexi. Aqui também, né. Então... Pastor. Tanto que teve uma gameplay que eu tava fazendo com os Elfos... Não, não é com os Elfos Negros. Ah, tá a minha live que eu fiz do Sr. Scroke no lendário. A gente atacou todas as cidades daquele Sr. Kraken lá. Só que ele tinha uma Arca Negra. E como a Arca Negra não desembarca, ele não podia atacar a cidade nenhuma. Pra tentar recuperar. Então ele ficou a campanha inteira vagando com uma Arca Negra. Sem poder atacar ninguém porque ele não consegue desembarcar na cidade. A única coisa que pode desembarcar da Arca Negra é se você começar a montar um exército dentro dela. Aí esse exército dentro dela pode desembarcar. A Arca Negra em si não desembarca. Confio só na minha gata. Mais uma era que fica te atacando, velho. Como é que você confia nela? Que isso. Mano, a página do Luz que tinha que dar problema é a... Qualquer uma, menos a inicial, né. Que aí era só clicar na conta, pá, configurei e pum, pronto. Resolvido. Ai não. Ela ataca porque me ama. Olha o vassala pegando o santuário. Ah, o cara que cifre não vai pegar não. Quase certo. Uma esquisita aí que sumiu. Tratado de paz de novo. Estão de aliança com os homensferas. Deve estar aí na Garonde mesmo. Quero nem saber quantos povoados que eles já estão já. Já que tinha uma esfera lá. Eu tentei já, mano. Nem pelo celular tá indo. Ou é algum problema aí na minha rede aqui que tá hoje. Eu não tô sabendo porque aparentemente tá normal aqui. Pelo menos do quesito upload e download. Também não tá tendo nenhuma queda porque eu não tô perdendo o quadro. Mas alguma coisa tá impedindo de entrar no Lutz. O que eu não faço a menor ideia. É, cara. Que cifre pegou mesmo. Santuário de quem, né? Duvido que eles vão conseguir segurar. Mas pegaram. Não sei onde eles estão. Eu tô na região de Karakazu. Até agora tá devastada. Ah, não sei, hein. Tem que ver. Elas estavam indo na corrupção de Skaven. Mas tem um exército na arca, Korn. Isso que me preocupa. Eu só não sei se tem um senhor lá. Não, se tiver um exército que não seja... Tipo, tem o senhor da arca. Que quando você recruta a arca tem um senhor que cuida dela. Se for esse senhor que tem o exército que você tá falando... Tá até devastada aqui, ó. Totem... Aqui... Pode ser que tenha... Ah, não. Tem Totem de Homem-Fera também. Se tiver outro senhor, além do senhor da arca, Que tá montando um exército dentro da arca, Esse pode desembarcar. Tá tudo com Totem de Homem-Fera aqui. Se não, aí não tem como. Ô, Morgor, se quiser vir peitar aí, é nóis. Eu te desafio. O outro exército dele provavelmente escondeu lá atrás, né? Tá aqui... A Aurélia nós vamos atacar aqui o Haka, que voltou pra tentar defender sua cidade. Provavelmente teremos que lutar. Ou não. Deixa eu ver se seria uma batalha muito chata de eu lutar isso aqui. Dois mamutes. Um troll. Dois scalpel lobos. Três, quatro scalpel lobos. Um guerreiro femer. Definitivamente ia ser bem chato de lutar. Boa noite Yuri. Qual o objetivo Zang? Até agora acho que... De boa... É fazer cruzadas, né? E a gente já tá fazendo um monte de cruzadas. Então eu não sei exatamente o que galera quer ainda. A do Alifanar eu sei que eu já acabei. Falta essa. Pegou o level máximo. Falando que ele tá nível 42. Eu não sei o que querem ainda que eu faça da campanha. O que eu já fiz cruzada de todo mundo. O Caos aparentemente não quer vir. Deve ter bugado de novo. Mas o normal é impossível no segundo jogo. Mas eu já julguei tanto a invasão do Caos no primeiro jogo que... A falta dele é o que eu não sinto. Finaliza? É, eu já vastei Norsk inteira. Então... No quesito ameaças ao mundo não temos nenhuma. Porque a gente já matou os Orcs. A gente já matou os Homens Férias que tinha no Velho Mundo. Agora você tem problema no Novo Mundo. Toma Jerusalém. Impossível. Porque se a gente fosse começar a acabar essa campanha hoje... Aí eu já me desinscrevia de todos os mods que eu tô inscrito. Me inscrevi na nova coletânea e já começava a testar hoje mesmo as campanhas novas. Mas aí... Tem que ver se vocês querem que eu inscrito mesmo. Com vocês. Porque tá vindo mais uma esfera aqui. A gente vai ficar isso aqui pra sempre. Vocês sabem, né? Se fosse fazer uma cruzada agora ia ser só nos Elfos Negros ali que tão atacando o Vortex ainda. Ali eu uso uma esfera ali embaixo. Finalize e jogue com a Legião do Bronze. A Dama só protege o Velho Mundo. Bom, tem Bretonianos no Novo Mundo. Pode acabar se quiser. Já fizer é suficiente. Só vou acabar se vocês admitirem agora que a Bretonia não é frango. Com tudo isso que a gente já fez nessa campanha. Com tudo de facção que a gente já salvou. Não é possível que vocês tenham com esse pensamento até agora. Se não admitir, a gente vai fazer uma dominação mundial com a Bretonia. Então é com vocês. Vamos lá. Quero todo mundo pedir desculpas à Dama do Lago primeiramente. Falando que a Bretonia não é frango. Vai lá. Tô aguardando. A Bretonia não é frango. Bora galera. Pra isso acabar logo. Nunca foi frango. Cara, a Bretonia é fraca. Aí ó. O João ainda... O João ainda não tá satisfeito. Então acho que a gente vai ter que dominar o mundo né velho. Vamos ter que dar investida até o mundo ficar do avesso e ficar... A terra aqui do Warhammer não ser mais plana. Ser um globo. Toma a cidade mais imponente que a dos Bretonianos querem tomar aqui. Qual cidade? Depois dessa campanha eu admito. Ela não é fraca. Boa. Aí. Mais um convertido. Falta a gente ainda admitir ainda hein. E a galera que tiver vendo isso aqui sem ser por live. Eu quero que coloque nos comentários. Se esse for o último vídeo mesmo ou se não for mesmo. Coloque nos comentários desse vídeo quando ele subir. Com o corte dos loads. Pede desculpa pra dama primeiramente. E coloque que a Bretonia não é frango. Tá? Faça questão que vocês coloquem aí nos comentários depois. A Bretonia saiu de frango pra rato. Ah pronto. Quem falar que a Bretonia é frango eu vou apagar o comentário pro Zang não ver. Mas é só eu ver o comentário de novo. Quando você apagar. A Bretonia é mediana para ruim do jogo original. Ok. Então. Vamos encerrar então. Vocês querem encerrar? Sem toque? Sem toque? A Bretonia é ótima. Tanto quanto a Tiffany do vôlei pronto. Os Reis da tumba ainda existem? Existe. Tem um monte lá embaixo. Depois quando a gente for fazer outra campanha com a Bretonia. Que aí eu não vou estar mais usando esse overhaul. Que provavelmente minha renda vai ficar mais estável aqui. a gente pode fazer umas cruzadas melhores do que foi nessa campanha infelizmente não aconteceu as coisas que eu queria por causa dos homens fera mas eu não vou mais jogar com esse monge da invasão então a gente tira essa dor de cabeça começa a nova campanha de hoje já mas eu nem sei se minha coletânea tá funcionando como é que eu vou começar a campanha hoje deixa eu fazer um encerramento aqui antes então como vocês já sabem então bom gente, a pedido da população aí já que já provamos que a bretonia não é mais franga após defender aí muitos continentes com nossas cavalarias nossos duques, nossos camponeses todos eles provaram que o poder da dama flui através de todo o universo do Warhammer aqui aonde a bretonia estiver a dama estará lá protegendo nossa facção então não se esqueça de pedir desculpa à dama aqui nos comentários pedir desculpa pela bretonia principalmente também pro rei Luen falar que a bretonia não é franga e se você gostou deixa o seu like aqui embaixo compartilha o vídeo com os amigos se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito vejo você na próxima campanha aqui no canal do Zang e tchau